É, você já usou alguma droga? Não. Nunca, nenhuma? Não sou, não... É, eu bebo. Eu tô consumindo uma agora. É, eu bebo. Se chama hidromel. Eu bebo. Eu nunca imaginei o Iberê tomando um porre. Não, cara. Eu também nunca tinha imaginado ele de motocicleta na Argentina. Mas eu não, eu bebi pouco. Quando eu tava na faculdade eu não bebia, pra você ter uma ideia. Eu era abstemio, não tomava álcool. Abstemio? Abstemio. Abstemio. É, não tomava nada. Mas aí depois que eu casei com a Mari que eu bebi mais. Mas aí um dia eu cheguei... Pra lidar, cara. E aí depois os dois filhos... Caralho, tem que cancelar o casamento do cara. Agora com dois filhos, agora ferrou. Mas é, pouquíssimas vezes eu enchei. Eu tô falando que a minha mulher bebe as paradas lá pra lidar mesmo. Mas acho que aí eu uso errado dessa sinistra. Quando você usa pra lidar com uma condição da sua vida aí que é o problema. Tem só pra se divertir. Pra socializar, talvez. Mas não, cara. Eu só bebo. E aí eu não encho muito a cara também. Bebo pouco. Porque também você bebe pouco. Quando você bebe um pouquinho a mais já... É verdade. Você tá desacostumado e tal. Não, mas o monarca é a exceção. Que ele bebe pra caralho e toda vez ele fica muito torto. Ah, eu não tô torto agora. Eu não tô torto agora. Por favor. Mas você nunca teve curiosidade de experimentar uma droga? Diferente? Eu não tenho muita curiosidade. Você já... Se você for pra pensar que a sua consciência, ela tem um limitador que é a sua condição padrão de existência como ser humano. Mas existe algo que tira esse limitador. Sim, sim. Mas o que eu acho... Escrevia um conto. Aí no dia seguinte ele ia letar uma merda. Toda vez. Aí uma vez ele cheirou um pó e foi e escreveu. No dia seguinte ele não acreditava que era ele que tinha escrito. De tão bom que ficou. Aí eu falei, pô... Interessante, né? Então vou experimentar cocaína. Escolheçar bem, né? É, mas isso que é o problema. Isso que é a merda. Porque daí você pensa nisso, cara. Aí que dá o perigo. Porque se você torna uma pessoa que você admira mais. Você tem mais autoconfiança. E o cacete. Quando você usa droga. Aí você lá fodeu. Aí você vai usar aquilo para o resto da vida. É que nem os caras que ficam tomando Viagra sem precisar, entendeu? Foda. Depois o cara não vai conseguir mais. Eu acho que esse é o grande problema de qualquer substância, assim, cara. É você... Se tornar um cara que tu admira mais. Você achar que você precisa daquilo para algo essencial da tua vida. Tipo, o cara escreve. Ele acha que ele precisa cheirar cocaína para isso. É, aí ele vai... Ferrou, porque você vai virar um viciado. Mas é a história de todo o rock dos anos 70, 80, entendeu? Que era isso. E não dá para negar que era produção boa, cara. Você pega a Amy Winehouse. Mas isso é o triste da história, velho. Thumb, e Perê disse... Não, mas eu não estou falando dos caras... Eu entendo que você quis dizer, você foi muito engraçado. Pior que fica bom os negócios, né? Eu sinto muito se o efeito dessa porcaria... A galera que toma aderal pra caramba. Que produz quatro vezes mais do que normalmente produz tomando aderal. Aderal, eu nem sei o que é aderal, mas se o cara produz quatro vezes mais do bruxo, cara. Não tem o que se pode ver. É aquela... É um... Tipo, Ritalina, né? É, tipo, Ritalina. Mas se fosse comparar para o cara tomar bomba, toma asteroides, o cara vai levantar mais peso. Lógico. É para isso que serve. Então, e aí o cara... O que vai acontecer? O cara não consegue mais parar de tomar, porque senão ele fica fraco, entendeu? E não consegue ter mais filho depois de um tempo. Isso daí fodeu tudo. É, mas você acha que você precisa de algo externo. Mas esse que é um... É, por isso que eu acho que... É perigoso. Que é um caminho complicado, entendeu? Você ir nessa agora... É, por isso que eu sou a favor de utilizar só para... Ah, socializar, eventualmente ali. Igual a bebida. A bebida é uma droga que muita gente usa para socializar. Ah, vou ali, vou curtir um show para cheiro, um raio, né? Você está colocando palavras na minha boca. Tinha errado, meu querido. Mas eu sou a favor do legalize. Eu sou a favor do legalize. Eu acho que isso ia ajudar muita gente. Eu também sou, eu também sou. Porque, pô, a verdade é que já é legalize. Mano, já é legalize. A verdade é, já é legalize. É verdade. Quem quiser fumar, fuma. É verdade. Quem quiser cheirar, cheira. É. Vamos só parar com a hipocrisia, né? Pago tudo que consumo. Consumo. É isso aí. Então, Iberê é a favor da cocaína. É bom que a gente tem esse corte? É bom, bom que a gente tem. Olha só. Iberê diz que quem usa drogas é mais criativo. Mas me fala aí. Não, o que eu falei, a produção de rock sobre drogas era boa. É isso. O que eu lembro é que ela é, como é que é, é, sexo, drogas e rock and roll? Você vai, 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 vai dizer que no Cazuza, John Lennon, Fred Mercury, o que a pessoa, nossa. Mas será que era as drogas em si ou era um estilo de vida muito louco? Mas é engraçado, né? Porque parece que todo superstar tem esse estilo de vida, eventualmente. Acho que passa por isso. Hoje em dia não tem mais, né? Eu não sei hoje em dia, cara. Será? Talvez eles escondam bem. Será? Eu não sei, cara. Eu não ponho a mão no fogo, não. Quem que é um superstar hoje em dia? Ah, Justin Bieber. Sabe o Justin Bieber já não enfiou o nariz na cocaína? Ah, com certeza. Dentro de um cu de uma gostosa. Claro. No Brasil tem lá. Lembra do Brasil? Quando eu vim pro Brasil, pegou a mina, a mina terminou de transacorda e fez um vídeo. A mina fazendo o vídeo e o cara dormindo, mano. É mó vacilo. Nossa, que mó vacilo. Mas foi muito garoto ali, né? Né? O Justin Bieber. É, o famoso tem umas de garoto ainda, né? O Neymar tem aí pra provar.